Esperar é realmente necessário? É uma regra? Tipo assim, como que a pessoa deve ver isso? Essa pergunta que ele fez é muito legal, a gente tava conversando sobre isso, porque muitos acham que esperar, por exemplo, estou esperando em Deus, vou cruzar meu braço, estou esperando em Deus e não vou viver minha vida. Não, gente, esperar é justamente comportamentos, processo comportamental, a gente já vai explicar isso pra você. Quando a gente fala em esperar em Deus, gente, não é você cruzar os braços e, tipo assim, não viver a vida, os acontecimentos. O que eu quero dizer com viver a vida? Por exemplo, você tá vivendo a vida, você vai num culto, alguma coisa, aí vem um garoto interessado, começa a conversar com você, você fala assim, não, tô esperando em Deus. Não, gente, não é isso, é você conhecer o garoto, oi garoto, tudo bem? Então, aí você tá desenvolvendo, estamos aqui, eu e o garoto desenvolveram uma amizade, vamos conversar. E aí esse garoto vira e fala pra mim, quero orar com você, você topa? Então, só que aí eu fiz a amizade com o garoto, certo? E eu sei bem o que eu quero, certo? Aí eu vou ver, nesse garoto, as características dele, o comportamento dele, a forma como ele trata os pais, como ele trata o relacionamento dele com Deus, é aquilo que eu quero pra mim pro relacionamento? É, então eu vou falar, então vamos orar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar.